A Bíblia diz que em Cana tinha uma grande festa Preparativo, tudo pronto, mas o moivo teve uma visão Saiu a correr, largou tudo o que tinha que fazer E foi e convidou Jesus Homem visionário Antes de casar Convidou Jesus para ir no seu casamento Às vezes muitos que casamos e divorciamos Não é ver o que aconteceu no casamento É ver antes Quem você convidou no casamento Antes de você casar O nosso problema é que somos tão inteligentes Que confiamos nas nossas forças Já não queremos convidar Jesus Quando queremos fazer um negócio É tão inteligente, tão camono e tão esperto Que essas coisas de Deus você não quer saber Mateus 6, 33 Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça e todas as coisas Os serão acrescentadas Sabe por que que te burlaram o terreno? Porque antes de você pagar nunca ouvidaste Jesus Os homens me vêem e me deixam Eles só vêm e me deixam Por que que você não fez antes? Antes de dar sim a esta pessoa Por que que não consultaste ainda Jesus? Se você fechar os olhos A maioria dos teus erros É esta parte De não convidar Jesus Porque você já está habituado O que você sabe fazer É aí onde cometemos os piores erros O homem tão inteligente Que não aceitou dar esse passo Da vida dele Sem convidar Jesus Cristo Eu quero apelar a cada um que está aqui Vai mudar de província Convida Jesus Vai fazer negócio antes Convida Jesus Vai entrar num relacionamento A fórmula é uma Convida Jesus Se não vai andar de igreja em igreja De lágrima em lágrima Toda hora cometer os mesmos erros A fórmula é uma